Tô perdida no baile, tá pura maldade Pai dela nem só, mãe dela nem sabe Que a filha é bandida que faz sacanagem Saio com as amigas, só chega mais tarde Só chega mais tarde O que ela quer? O que ela quer? O que ela quer? O que ela quer? Sou novinha, quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Uh, uh, balançou Oh gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Se é isso que tu quer, eu vou te dar Vai, vai, vai Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Senta Pula pé que tu cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Toma, 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 toma Toma o trompete, vai cá, DJ Tô perdida no baile tá pura maldade Pai dela nem só mãe dela nem sabe que a filha é bandida que faz sacanagem Saiu com as amigas só chega mais tarde Só chega mais tarde O que ela quer? O que ela quer? O que ela quer? Ela quer sentar pros cria Pé de putaria, então vou te dar Oh gostosa, toda delicinha Amanheceu o dia, ela só quer sentar Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Senta Ela pede pro cria dar tapa na raba na hora que ela quer Ela tame, toma, toma Toma, 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 toma Legendas por TIAGO ANDERSON